Parece uma lá em Híblia Tá sabendo hein Vamos por aqui Nós vamos por aqui Na espaço nós temos os bichos aqui Tá estucando ali em cima Bonito né Se inscreva no canal Quem é que ele me envia Um dia Que vindo Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL